Olá turminha, hoje nós vamos dar continuação ao nosso mito indígena e árvore de Tamorumu, da autora Ana Luísa Lacombe, ilustrações Fernanda Vilela. Então nós paramos aqui na página 14, tá bom? Até que um dia os curumins estavam brincando perto da cutia, quando ouviram um som esquisito. Nossa, que som é esse, hein, gente? Sentiram um cheiro fedido? Era a cutia que soltava puns enquanto dormia. Pum, gente, soltava puns e falava assim. Pum, amendoim. Pum, mandioca. Cana, banana, milho, arroz. Pum, e dava pum, feijão, cará, abóbora, inhame. Pum, banana de São Tomé branca. Banana de São Tomé roxa. Banana d'água, banana da nica. Pum, gente do céu. Os dois curumins correram para chamar toda a tribo. Os índios vieram correndo e pum, não podiam acreditar. Ah, agora já sabemos aonde a cutia vai todo dia. Ela vai encher a barriga e nós aqui sem fruta nenhuma. O pai dos curumins, furioso, já ia acordar a cutia. Mas os curumins tiveram outra ideia e falaram para o pai. Pai, a gente vai vigiar a cutia a noite toda e assim que ela levantar, nós vamos atrás dela. E assim foi. A noite chegou e os curumins não pregaram o olho nem um minuto sequer. Logo que nasceu o sol, sem desconfiar de nada, a cutia foi fazer seu passeio na floresta, atrás das frutas da árvore de Tamorumu. Chegou e foi logo comendo banana, maçã, milho, mandioca. Os curumins correram atrás da cutia. Quando viram aquela árvore enorme, cheia de frutos de todo tipo, voltaram correndo para avisar a tribo. A cutia ia voltando para a casa de barriga cheia, toda cheia, só pensando em deitar na sua rede. Mas nem bem ela avistou a aldeia, a tribo toda passou correndo por ela com facões e machados. Eles gritavam, queremos todas as frutas, vamos derrubar a árvore, derrubar a árvore para quê? A cutia ainda pensou em correr atrás dos índios e impedir aquilo. Mas a barriga pesava tanto que ela nem conseguia andar direito. Ficou ali parada, vendo os índios correrem com seus machados. Quando os índios acharam a árvore de Tamurumu, a tribo toda parou abismada, contemplando aquela beleza daquela incrível árvore. Nasciam todas as frutas, raízes e grãos que eles conheciam e outros que eles nunca tinham visto. Era tão alta essa árvore que eles nem conseguiam ver o final dela. Era tão grande essa árvore que todos eles deram as mãos e nem... Assim, conseguiram abraçar seu tronco. Mas nem toda essa beleza impediu os índios de pegarem seus machados e começaram a cortar. Zap! 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 Ai, gente, olha só! Pouco tempo depois, a árvore caiu. Os índios estavam tão ocupados em pegar todas as frutas e levar para a aldeia, que não perceberam quando os pássaros que viviam nos galhos das árvores de Tamurumu foram embora, que o rio que banhava suas raízes havia secado e as plantas que viviam sobre a sua sombra também morreram. A árvore caída tinha virado pedra. Ficou tudo muito feio em volta da árvore morta. Então, catabrão! Todos se arrepiaram de medo. No meio da floresta apareceu o Dominicário, Deus destes índios. Vocês não precisavam cortar a árvore da vida. Muitos animais e plantas viviam graças a ela. Como castigo, cada um vai ter que plantar as sementes das frutas que pegou e cuidar delas até que nasçam outras árvores. E nunca mais vai existir uma árvore de Tamurumu. Os índios ficaram envergonhados e começaram a plantar as sementes das frutas que tinham pegado. E assim eles fazem até hoje. E a cutia, hein, minha gente? A cutia ficou lá na sua rede dormindo, sossegada. Ai, que preguiça! E este é o mito da árvore de Tamurumu. Espero que vocês tenham gostado, crianças. Abraços fortes, professora Elaine.